Oi, Evandro, o que é que teria acontecido? Você acabou me falando aqui que foi você mesmo quem atirou no Jonas, né? Foi eu mesmo. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu estava discutindo com o menor lá, daí o rapaz saiu de trás dele, me deu um tiro no ombro, eu revidei, acertou ele e caiu. Eu fui no hospital, aí quando eu fui no hospital eu fiquei sabendo que ele tinha entrado na minha casa lá e atirado na minha irmã. Foi isso aí que aconteceu. Mas você já tinha, parece que um problema já com o Jonas, né? Já, eles já tinham tirado em mim já, eu tenho uma bala alojada na perna, cai desde, e se eu não tivesse armado aquele dia eu tinha morrido, se eu não tivesse tirado dele eu tinha morrido. E há quanto tempo você já vem se arrastando essa sua bronca, podemos dizer assim, com o Jonas? Uns três anos já, uns três anos pra cá. E ali vocês tiveram a oportunidade de ficar frente a frente? Frente a frente, aí ficamos frente a frente, aconteceu, aconteceu. Você pensou na hora, as consequências? Não, eu fiz no susto, fiz no susto. Ele atirou em mim e eu revidei, eu estava com duas balas, um revólver só. Duas balas? Duas balas. E a arma, o que aconteceu com ele? Hã? E a arma, o que aconteceu? A arma eu joguei fora, eu cheguei na frente do hospital, eu joguei fora. É. E ali dentro do hospital, ali sabendo que ele estava morto, como é que foi? Ah, fazer o que nele? Atirou em mim e eu quis me defender, pior se era eu que estivesse morto. Se fosse eu era pior. E aqui na cadeia agora, como é que está a sua? Ah, pra mim está suave, né? Agora... Pra mim está... E o ferimento? O ferimento está doendo um pouco, mas sem problema. Você se arrepende do que fez, irmão? Não, arrepender... Dá pra se arrepender, né, mas... Depois dá pra pensar também de novo, por causa da minha irmã que aconteceu. Você chegando ali na hora, você não percebeu que o Jonas estava ali com os amigos? Ah, percebi, mas rodeou um monte. Mesmo assim, não pensou em nem de mudar de rumo? Ah, mas se for mudar de rumo, desviar toda vez que veio, aí a gente não vive, né? A gente não vive, se for viver assim, melhor... Não tinha como ser evitado? Não tinha como, ou ele ou eu morri, ou eu matava. Ele acertou, ele me acertou primeiro. Se ele não tivesse tirado, nós acusei só ele na discussão. Ele me acertou primeiro, aconteceu, aconteceu. A sua preocupação é que, devido à confusão de vocês dois, outras pessoas inocentes também entraram na história. Minha irmã, que é deficiente, não fala, não ouve, não enxerga, nem anda, não anda direito, tem que dar comida na boca, tudo. Aconteceu isso aí. Fizeram a covardia, foram lá, foram lá em casa lá e fizeram isso aí.